Estou a fazer este vídeo para experimentar um loot novo que eu estou a usar e que vocês estiverem interessados vão pesquisar. O criador deste loot é o Daniel Marvel. Se vocês clicarem aí no YouTube, se fizerem Daniel Marvel vão ver o canal dele. É um canal super bom para dicas de quem está a começar o vídeo, para quem já trabalha em vídeo vão lá pesquisar o canal dele. E ele fez seis loots, seis loots criados por ele, com a imagem dele, mas são seis loots muito bons que nos ajudam a nós. Eu, como estou a iniciar o vídeo, ajuda-me imenso nos meus vídeos. Este loot que vocês estão a ver neste momento, esta cor que vocês estão a ver é do Daniel, com alguns ajustes, porque tem que sempre fazer ajustes, porque a cor do dia, a hora do dia nunca é a mesma. E até o look que nós queremos dar, nós podemos usar esse loot, mas depois criar dentro desse loot um perfil nosso. Mas vão lá pesquisar, que é muito fixe e vocês vão gostar.